Chegaram por volta de oito horas da noite, quebrando a minha barraca de machado e foz comigo e minha neném lá dentro. Uma senhora lá, Dona Maria, que tava junto comigo, enrolaram ela no colchão pra botar fogo. Dona Noêmia, bom dia, tudo bem? Eu reparei que a senhora entrou mancando aqui, o senhor tem um problema na hora de andar. O que foi que aconteceu com a senhora e que hoje o senhor tem esse problema de mobilidade? No dia que eles foram protocolar a ata lá no INCRA pela independência, eles reuniram, não sei de onde surgiu tanta gente, lá no assentamento. Chegaram por volta de oito horas da noite, quebrando a minha barraca de machado e foz comigo e minha neném lá dentro. Aí eles rebentaram a porta, que eu tava trancada lá dentro. Aí eles rebentaram a porta e foram até no quarto onde eu estava com a minha bebê. E puxaram ela de mim, que arrancou o couro, me passando entre o berço e o esteio, porque a nossa casa era de capim. Me bateram lá, me deram cada safanão que eu tenho problema na coluna até hoje. Eu não sei como que eu não fui pra cadeira de roda. Isso é muito constrangedor, é muito humilhante. É muito humilhante. Tiraram a minha filha dos meus braços, levaram não sei pra onde. Aí eu saí de dentro da casa porque ele estava cortando. E eu fiquei, joelhei lá fora, diante deles e pedi a Deus, Senhor, proteja a minha filha. Me proteja eu e minha família. Porque eu não sei aonde que a minha filha está. Traga a minha filha de volta pra mim. Senhor, coloca teu exército pra me nos proteger. Quando chegou um militante lá e falou pra eles, não faça nada com ninguém. Porque o exército está tomado conta da fazenda Palmeira. Foi Deus que mandou, que ele estava em treinamento. Aí eles colocaram eu dentro do carro, mas minha filha. E foram levar as margens do rio. Aí o que aconteceu, doutor? Pegaram as minhas coisas, quebraram todas. Quebraram o berço da minha filha. Quebraram tudo. Eles falam que não tem arma, doutor, mas tem. Eles tinham armas poderosas que a polícia tem. Eles têm também. Eles têm também, doutor. Uma senhora lá, dona Maria, que estava junto comigo. Enrolaram ela no colchão pra botar fogo. Meu Deus do céu. E aí o que aconteceu? O sogro dela pediu eles, implorou eles e falou, não coloca não, não faz isso não. Ela tem um filho deficiente. Aí eles soltaram ela. Aí pegaram as coisas dela também e levaram pra margem da BR, lá da rodovia. Quando eu vejo falar MST, eu fico triste, decepcionada. Porque eu não sabia. Eu queria uma terra pra me trabalhar, pra me sustentar. Mas não. Eles fizeram tanta covardia. Tanto. Eu estou falando isso porque eu sofri na minha pele. Não foi na pele de ninguém, não. E essa é a minha história, doutor. Sempre no início da CPI. Quando tem pessoas que vêm falar a verdade, quando vêm vítimas ou testemunhas falar a verdade sobre MST, os deputados da base do governo vêm intimidar, vêm falar que vocês podem ser presos, vêm falar que vocês vão ser perseguidos. Muitas vezes até insinuando questões em relação à segurança pessoal de vocês. E eu quero deixar aqui muito claro que esta CPI, o meu mandato e o mandato dos outros parlamentares aqui desta comissão, estará à disposição para garantir a segurança dos senhores. Porque o depoimento que os senhores dão a esta comissão é muito importante. Então, vocês podem ficar absolutamente tranquilos em relação a isso. Agora, eu queria, primeiro, de uma maneira muito genérica, perguntar quais crimes vocês viram o MST cometer. Porque eu já escutei aqui sobre extorsão contra assentados. O sujeito era obrigado a pagar de um trabalho externo que ele tinha para o MST, sobre trabalho análogo à escravidão, sobre cárcere privado, sobre também, né, a senhora Noêmia colocou que sequestraram a sua filha, que ela não sabia onde a filha estava e que só não fizeram nada com a sua filha, porque, coincidentemente, o exército estava lá. Eu queria que a senhora pudesse confirmar essa informação. Mas que, ainda assim, mesmo não tendo, digamos assim, mantido a sua filha por muito tempo em cárcere privado, ainda assim, sequestraram e quebraram o berço dela, né. Além disso, agressões covardes e até o relato de enrolar uma pessoa num colchão para colocar fogo nessa pessoa. Eu queria perguntar, né, se a senhora confirma essa informação, de fato, que enrolaram uma pessoa num colchão para colocar fogo nessa pessoa e voltaram atrás, porque isso, na minha avaliação, olha, no meu estado, nós conhecemos uma facção criminosa, que é o primeiro comando da capital, que tem esse costume de matar pessoas desta maneira, né, de meio cruel, né, de torturar essas pessoas. E me parece, né, que essa prática é muito semelhante à que está sendo narrada aqui. A gente já escutou aqui, não só dos senhores, mas também de outras testemunhas, convidados, vítimas nessa CPI, práticas criminosas do MST, né. O MST, quem que o MST pensa que é, né, para torturar pessoas, para escravizar pessoas? E vários parlamentares aqui mentindo na cara de pau, falando que não sabem de nada. Todos aqueles, como vocês que vêm aqui falar a verdade, eles tentam desqualificar, eles tentam dizer que estão falando da mentira, né. É claro, eles precisam seguir o chefe, né, eles precisam seguir o presidente da república, precisam seguir o Lula, que é um mentiroso compulsivo, e é exatamente isso, esse modus operandi que eles repetem, né. Além disso, a gente teve até denúncia aqui, eu acho importante ressaltar ontem, né, de fraude eleitoral, de crime eleitoral, do sujeito ser coagido para votar em determinado candidato, né, dentro de um assentamento. Ontem nós tivemos esse relato também, né. Além disso, é importante ressaltar o desespero do governo em relação à convocação que nós aprovamos aqui, nesta CPI, do ministro Rui Costa, que é o responsável por fazer o filtro das nomeações políticas, e a gente sabe que o MST tem cargos no governo, o MST e ministros do governo abertamente falam que tem cargos no governo, eles trabalharam durante meses para impedir que o Rui Costa fosse convocado, nós convocamos, e aí o presidente da Câmara, numa decisão, na minha avaliação, ilegal, antirregimental, anula o requerimento de convocação do ministro Rui Costa, só mostrando que sim, existe aí algum segredinho sujo que nós precisamos investigar, porque o desespero para blindar esse ministro do governo é muito grande, né. Além disso, terceira vez que pessoas veem aqui esta CPI e que dizem que o MST dava ordens para vocês parecerem o mais miserável possível, né, para justamente gerar essa imagem para fora, para o judiciário, para o Ministério Público, para manipular a opinião pública, queria que os senhores falassem sobre isso também, teve um relato de um casal aqui até falando que o MST, né, colocava óbvices até para ter acesso a água e esgoto, né, dentro do assentamento, para tentar fazer o assentamento parecer mais miserável, né. Consta aqui, né, de uma reportagem que o senhor foi coordenador financeiro, também chegou a ser coordenador financeiro do MST, eu queria que o senhor falasse sobre o financiamento do MST, né, quais eram as principais fontes de recurso do MST, já que não tem personalidade jurídica, onde é que eles recebiam esse dinheiro, de quem que vinha esse dinheiro, por que que essas pessoas davam esse dinheiro para o MST, como é que o MST aplicava esse dinheiro, ou seja, de maneira geral. E também se o senhor chegou a ver algum tipo de desvio de dinheiro do MST, desse dinheiro que era doado, se chegou a algum recurso a ser desviado, né, do movimento para ir para onde, onde é que foi esse dinheiro desviado, porque a gente tem denúncias de que esse desvio aconteceu, né, Além disso, também, né, nós tivemos aí no requerimento informações sobre atos de vandalismo, saque, roubo de gado, invasão de prédio público por parte de líderes do MST, queria que o senhor falasse, testemunhou isso, se viu isso acontecendo, se de fato isso aconteceu, todos esses crimes perpetrados pelo MST, além disso, o requerimento faz referência a cursos ministrados no assentamento, incluindo treinamento militar, né, e uso de arma de fogo, de fato há esse treinamento, né, de forças de segurança do MST, né, o senhor disse que já coordenou a força de segurança, como é que se dá essa força de segurança? A força de segurança tem arma branca, tem arma de fogo, como que ela é treinada, né, qual que é a estrutura dessa força de segurança? questionar os senhores sobre as agressões que ocorreram contra vocês mesmos, né, contra o casal, a destruição da casa, né, falar mais também, e eu já me repetindo aqui, sobre o sequestro da filha e detalhes desses eventos e como é que os senhores se sentiram nessas ocasiões, né, dizer se há indício de que essa retaliação estava associada à sua recusa em participar da invasão, ou seja, se vocês foram agredidos, se vocês foram ameaçados, porque se recusaram a participar desses atos criminosos do MST, ou seja, o MST te obriga a participar de um ato criminoso, e se você não participa desse ato criminoso, não é que você não pode mais fazer parte do movimento, é que você é agredido, você é retaliado, né, existe sequestro, existe até, no caso, né, em se confirmando esse caso, de se enrolar uma pessoa no colchão para depois colocar fogo nela, de tortura, de ameaça de morte por meio cruel, né, então, é assim que funciona essa organização, porque tudo que nos foi colocado até agora nessa CPI, a gente chega à conclusão dela, a gente chega aqui nos últimos momentos dessa CPI, mostram fortes indícios e provas, inclusive, ontem a gente teve um exemplo de corpo de delito aqui, uma prova, né, de um crime que deixa vestígio aqui trazida e vídeos mostrando que, de fato, ou os assentados, ou os, antes do assentamento, ou os acampados votavam naqueles candidatos indicados pelo MST, ou eles eram agredidos, covardemente, ontem com o caso até de uma mulher que recebeu chutes no rosto, né, enquanto ela estava deitada, agressões covardes, Então, eu queria que vocês falassem sobre as agressões que sofreram, os crimes que o senhor testemunhou o MST perpetrar, sobre o financiamento, quem financia, na conta de quem que vai, se houve algum desvio, algum ilícito no meio desse financiamento, porque tudo se desenha aqui para a gente identificar o MST e indiciar o MST ao final desta CPI como uma organização criminosa. Ontem, a testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade, inclusive afirmou que o MST era pior na avaliação dela do que o próprio PCC, ou seja, tamanho terror que foi causado à vida e à família daquela pessoa que levou essa mulher a fazer essa afirmação. Então, com todo o conteúdo probatório que nós já temos e com todas as respostas que vocês já deram e ainda vão dar e o que a gente deve colher amanhã, senhor presidente, senhor relator, eu acho que fica muito claro o veredito em relação ao MST. Jesus Cristo, como é cruel tudo isso que nos foi relatado, extorsão, tortura, ameaça, agressão. O veredito, infelizmente, não pode ser outro. É de organização criminosa, presidente. É uma escola preparando a pessoa para a guerrilha. Você aprender a atirar, você aprender a se defender, a rolar, a fazer isso. Eles faziam uso de mulheres e crianças como escudo humano nas invasões? Ah, mas é a tática deles. Primeiramente, quando tem uma ação, quem vai na frente é as crianças e as mulheres. Criança na frente, vai as mulheres, depois, se sobrar, é que os homens entram na batalha. Isso é uma covardia, o senhor não acha? Mas é covardia, é que é para ninguém peitar. É porque é criança, quem é que vai querer agir contra as crianças e contra as mulheres? Eles relataram para mim, falaram, hoje nós fizemos uma ação. Eu falei, que ação que vocês fizeram? Eles me responderam. Nós fomos para a estrada, vinha um caminhão do SEASA, em Goiânia, cheio de frutas e verduras, e aí nós pegamos o caminhoneiro, botamos para dentro do acampamento, descarregamos o caminhão com frutas e verduras, banana, tudo, e o caminhoneiro, coitado, ficou sem suas mercadorias. Eu falei, e essa mercadoria? Não, a mercadoria é para repartir para as famílias. Por isso que eu fui no Inca, porque eu pensei que lá era onde eu ia encontrar a terra, não era de movimento. E o que o senhor encontrou quando chegou no Inca? Chegou, quando eu cheguei no Inca, ele falou que lá não era lugar de terra, não, o que eu tinha que procurar era movimentos. Ou seja, o Inca é subordinado ao movimento social? É subordinado ao movimento, porque o Inca não tem força. Se o Inca não cumprisse o que eles determinavam, eles queriam capotar o carro do Inca, botar fogo. Que dá documentação, ainda mais o governo Lula, não dá documento para ninguém, não. Ele quer que a terra fique na mão dele, quer para eles ficarem manobrando tudo. Nós estamos aqui vendo, desde o início dessa CPI, que tem sido de forma trágica apresentada para a sociedade brasileira, algo que definitivamente não faz nem sentido, não produz sentido. Primeiro de tudo, porque nós não temos um objeto. Um objeto que seja um objeto definido. E segundo, porque tudo que vem sendo apresentado aqui, me parece que demonstra aí a falência da direita. Que demonstra o ruir de toda uma estrutura, de uma política que não teve sucesso nas urnas, e que está se utilizando desse espaço para fazer um debate muito raso, e com elementos totalmente distorcidos daquilo que é o central, que definitivamente seria debater questões do MST. que é tudo o que nós não ouvimos. A democracia preconiza que nós tenhamos um debate sério. Ela não fala que tudo se aceita. O regime que tudo se aceita é o que tem um único lado, como definitivamente correto. Nós temos a democracia como parte fundante daquilo que nós acreditamos, e é por ela que nós lutamos. E essa democracia aqui tem se demonstrado muito, muito ruída. E é isso que nós devemos pautar. E é por esse motivo que eu falo. A CPI tem que definitivamente acabar. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.